Oi, hoje eu vou mostrar tudo que eu levo na bolsa do bebê, porque eu acho que eu errei muito nesse caminho aí, nesses meses, então eu levava muita coisa, era muito pesado, então bora lá com tudo que eu levo. E eu sou a Melissa Melhor, se você ainda não é inscrito aqui no canal, é só se inscrever aqui embaixo pra ajudar a nossa comunidade a crescer e comentar sempre embaixo pra ajudar outras mamães também. Então vamos lá, essa bolsa é essa mochila, eu preferi mochila do que bolsa, porque eu acho que fica mais fácil de levar, então é mais tranquilo se você pôr no braço do que aquelas de ombro, eu prefiro mochila. Essa aqui é da Shein, eu vou deixar o código aqui embaixo também, no box de informações, e vamos lá. A primeira coisa é que no começo eu queria levar o mão dentro da mochila e aí eu acabei que descobri que não precisava de tanta coisa. Então essa mochila é uma mochila otimizada, vamos lá. Eu tenho sempre brinquedinhos, então tem esse brinquedinho aqui que é um mobile, que eu posso pendurar tanto no carrinho quanto me vê conforto, ou ficar mostrando pra ele mesmo e faz barulho. Então ele é nessa fase de querer pegar as coisas, então é bem legal, eu sempre deixo um aqui pra distrair no carro, essas coisas. Eu levo uma troca de roupa completa, então aqui eu coloco body, calça, meia, macacão. E às vezes, dependendo se tá muito frio assim, eu coloco dois bodies, porque pode ser que ele suje um pra fazer camadas, né? E aí eu coloco, então, dois bodies, então eu deixo um saquinho assim. Esse saquinho aqui é uma fofura e veio de brinde por conta do fluff que eu tenho da coisa de Nini. Então eu coloco tudo assim e fica organizada a mochila, porque antes ficava a roupa toda solta e aí fica uma bagunça. Agora o fluff que eu falei é como se fosse uma fralda, é da coisa de Nini, é 100% de algodão. Gente, eu uso aqui demais, demais mesmo. Ele é muito bom, porque serve pra você cobrir o neném, pra cobrir o bebê conforto por causa do sol. Quando tá muito frio, você coloca o cobertorzinho e coloca isso por cima ou por baixo, pra você forrar, pra trocar o neném. Então assim, é uma fraldona bem grande e essa estampa de barquinhos é linda, pra você forrar e usar pra tudo. Então eu sempre tenho fralda na bolsa e também no carro pra facilitar, porque gente, usa muito, muito mesmo. Essas grandes, as pequenas, usa mais de boca, né? Eu não gosto muito daquela intermediária, eu gosto da ou grandona ou a pequenininha de boca. E pra trocar, eu comprei esse kit na Shopee, vou deixar também aqui pra vocês o link. Eu coloco aqui o pacote de lencinho, né? Então esse lencinho aqui tem essa tampa plástica, que é um saco, eu prefiro aquela tampa de abre e fecha. Mas eu queria testar esse lenço novo, então eu coloquei aqui. Aqui eu coloco o lencinho. Eu tenho duas amostras que eu ganhei de algum lugar, que eu não sei onde foi, mas que tem um hipogloss e um hidratante. Então eu deixo aqui também, vai que precisa na rua e acabou a pomada, sabe? Aí tem esse pacotinho de hipogloss, então já fica aqui junto e você fecha assim e fica bem compacto. E aqui na parte de dentro, eu coloco a fralda. Então eu sempre coloco bastante fralda, agora tá só com uma fralda, eu tenho que colocar mais. Aqui tem fralda, a pomada de assadura, eu tô usando essa da Hipogloss. Até que achei legal, mas a minha preferida é da Desitim. Tem um brindinho de álcool 70, caso precise limpar alguma coisa. E gente, sabe o que tem aqui? Vocês vão acreditar. Pregador. Melissa, pra que pregador? Gente, às vezes tá muito frio, aí em São Paulo principalmente, e fica batendo muito vento no neném. Então eu coloco isso no carrinho, na frente, e prego em cima e nas laterais. Então pra não ficar vindo esse vento na cara do neném, pra não tá muito frio. Ou quando tá muito sol também, coloca esse daqui e coloca o pregador. Então eu deixo sempre na mochila, e é uma dica especial aí. Porque, gente, eu passei perrengue de vento, muito vento, não tinha como cobrir o neném. Então foi o caos. Porque o carrinho, ele fecha até uma parte, né? O carrinho tá aqui, inclusive. Ele fecha até uma parte, aí o resto fica aberto. Então vai vir vento, vai vir sol. Então eu prefiro estar prevenindo. Então sempre tem pregador aqui na minha mochila. Aprendendo com os erros, não é mesmo? Então já coloca aí na sua mochila também, que tem certeza que vai ser útil em algum dia. Você vai passar esse perrengue e vai lembrar de mim. O Dante toma fórmula também, além do leite materno. Então eu coloco o potinho, que tem os dosadores aqui de leite. Aqui tem só uma medida, mas ele cabe três medidas. Comprei no Mercado Livre, foi R$10, chegou no dia seguinte. E eu achei super prático. Tem alguns que são de marcas, da Man, da Vente. Gente, o que vai mudar é só o pote. Mas assim, a função é a mesma, né? Ele não abre. Eu achei ele bem legal também. E bem prático, porque antes a gente ficava andando com a lata. Porque eu ia não saber se ia continuar dando a fórmula ou não. Então eu deixo assim já as medidas. É só você virar na mamadeira e pronto. Isso de forma meio polêmico, né gente? Mas aí cada um faz o que achar melhor para o seu filho, não é mesmo? Aqui tem a bolsinha da chupeta dele. Então a gente sempre tem uma chupeta que tá com ele. E no carrinho e tudo mais, a gente guarda aqui. E eu levo sempre uma chupeta extra já esterilizada. Cadê a caixinha? Pra caso eu precise ir na rua. Então assim, o Dante não gosta muito de chupeta. Mas ele pega às vezes quando ele tá com sono, quando ele tá muito estressado. Então, ah, tá irritado, a gente tá no carro. Não tem como dar TT agora. Não tem uma madeira pronta. Ou esqueci de colocar o leite. Aí eu dou a chupeta pra ele até se acalmar. A gente chegar no lugar e resolver a situação. Ou você trocar a fralda indo no carro, um bebê conforto. Não tem como. Então é um negócio de chupeta pra esses momentos. Ou quando ele tá com soninho. A gente dá a chupeta e ele dorme sozinho também. Então eu sempre deixo na mochila. Sempre tem paninho de boca. Então eu gostei bastante isso aqui também da chupi. É bem prático. Sabe, eu sempre tenho vários na bolsa. Porque ele acaba sujando. E ele acaba um pouco de regurgitamento assim. Então eu deixo mais de um sempre na mochila. Além do que tá no carrinho e o que tá no carro. Então sempre tem uns quatro por aí. Pra gente poder usar. Aqui tem uma coisa muito legal que eu comprei na Amazon. O limpa chupeta. Então esse aqui é muito prático. É um lencinho que ele meio que limpa e esteriliza as coisas. Então passa no... Às vezes eu passo no trocador quando eu vou em algum restaurante. Não tem como forrar. Antes de pôr esse paninho eu coloco... Limpo com esse lencinho. Coloco o paninho e aí troco ele. Porque tem trocador no shopping, né? Que tem aquele papel que forra. E tem lugares que não tem. Então eu gosto bastante. Serve pra limpar brinquedos, madeira. Então tudo que você quiser limpar. Ele pode limpar e pode pôr na boca. Tá? Então você só espera secar um pouquinho. E já pode oferecer pra criança. E não tem nenhum tipo de problema. Porque não é tóxico. Tá bom? Isso aqui é muito legal. Eu sempre tenho na mochila. Vamos lá. Aqui tem dois remédios. É um pra dor e febre. Então a gente tem esse daqui. E um pra gases. Que vocês já devem saber qual que é. Então a gente tem esses aqui dois sempre na mochila. E a seringa pra dar o remédio, né? E aqui na parte de dentro é isso. E os nossos documentos. A parte do lado eu sempre coloco a mamadeira. Eu deixo a mamadeira às vezes com água. Às vezes não. E o protetor solar dele. Então aqui é muito calor, né? Como vocês sabem, eu gosto de morar em Dubai. Então é muito quente. Então o protetor solarzinho dele tá aqui. Pra já passar e reaplicar quando a gente sai. E é colocar a mamadeira aqui desse lado. Do outro lado, normalmente, eu deixo o paninho de boca. Pra ficar mais fácil. Pra caso eu precise ir na rua. Não ter que abrir a bolsa. E ficar procurando tudo até achar. Então eu já deixo aqui dobradinho. Inclusive já vou colocar. Porque é muito mais prático. Então eu coloco assim já aqui do lado. E aí é só puxar e tá tudo certo. Vou colocar o protetor junto. E depois a mamadeira aqui está se esterilizando. Aqui na parte da frente tem algumas coisinhas também. Eu coloco aqui normalmente minha carteira. Né? Então aqui tem um álcool em gel. Que eu ganhei do chá de bebê do Bernardo. Eu uso bastante, inclusive. Depois eu peguei a Giovana e a bebê. Coloco aqui dentro pra completar. Porque é prático, né? Se tem um potinho pequeno. Tem uma caneta. Um mordedor que eu ganhei da minha cunhada. Então, ó, Nai. Tá aqui na bolsa. Eu sempre ofereço pra ele. Mas ele ainda não consegue pegar assim firme, sabe? Então ele só empurra com a mão. Por isso que esses brinquedos assim são mais fáceis no momento. Mas tá aqui pra oferecer pra ele. É a mesma coisa. Ele brincou. Eu consigo limpar aqui com esse. Oferecer e guardar. Então fica tudo bem limpinho. E aqui na frente é isso. Tem uma outra seringa de remédio caso precise. Né? Pra dar pra ele. E aqui na frente é isso. Então tem isso. E tem um glózinho que a mãe também precisa de vez em quando. Né? E isso tudo aqui que eu coloco na bolsa dele. E eu acho que são as coisas práticas. Não sei se vocês fazem da mesma forma. Então eu coloco aqui nos comentários. Porque eu não carrego muita coisa. Porque fica muito pesado. Então a gente vai se ajustando e vai aprendendo. Então essas são as minhas dicas pra vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Compartilhem com outras amigas que também são mamães. E se inscrevam aqui no canal. Pra aumentar essa comunidade de mamães. E é sempre muito bom aprender com vocês. Então eu aprendo muito nos comentários. Então é muito bom essa troca. E a gente poder sempre estar se ajudando. Então um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!